Olá torcedor, olá toda a imprensa de Campina Grande, a gente após o encerramento da temporada do Campinense, a gente vem aqui em público primeiro agradecer, agradecer a todos os torcedores que estiveram junto com o Campinense toda essa temporada, agradecer aos nossos patrocinadores por acreditar no nosso projeto em 2022, agradecer também toda a participação da imprensa, escrita, televisiva, radiofônica, agradecer muito pelo empenho de vocês, pelo trabalho, pela dedicação, agradecer também a sociedade campinense que esteve durante todo o ano apoiando o clube, emanando todas as energias, a gente contou também com todo o compartimento da Borborema em grandes jogos, a exemplo da Copa do Brasil, no campeonato da Copa do Nordeste, enfim, a gente de pronto agradece a participação de todos e ao tempo em que a gente lamenta a forma como o Campinense encerrou sua temporada, já que tivemos um primeiro trimestre único, um primeiro trimestre que o clube teve a oportunidade de trazer para sua sala de troféus um título inédito, um bicampeonato estadual de forma invicta, fortalecendo ainda mais a hegemonia do campinense no futebol do estado, dando toda essa pompa, digamos assim, ao futebol de Campina Grande, trazendo de forma exclusiva um título que o torcedor almejava muito e que isso nos dá um orgulho imenso. E para o Campeonato Brasileiro da Série C, infelizmente a gente não conseguiu atingir as expectativas do torcedor, principalmente, que criou uma expectativa muito grande, principalmente no trabalho que vimos construindo desde 2021. Então é um trabalho feito por várias mãos, né? A diretoria tem feito tudo e mais um pouco para manter o clube enxuto, manter o clube saneado e manter um clube visando e tendo perspectivas maiores, não só nos âmbitos fiscais, jurídicos e trabalhistas, acima de tudo no âmbito do futebol. Então, a gente lamenta muito, né? Porque fizemos de tudo para que o Campinense não obtivesse o descenso. Lutamos muito o ano passado para subir e principalmente o ano passado que a gente não teve uma receita que nos desse grandes possibilidades de investimento. A pandemia, ela dificultou muito, mas com a força de cada um, com o apoio de todos os patrocinadores, né? O torcedor quando pôde nos ajudar, nos apoiar nas campanhas que fizemos através do departamento de marketing, né? Como, por exemplo, o PIX, campanha do PIX, que foi extremamente importante. E esse ano com a aproximação do torcedor, né? Nas arquibancadas, a gente pôde construir, né? Uma receita, principalmente, que nos dava total possibilidade, não só de buscar o título estadual, como buscamos, como também, no mínimo, a manutenção do time na Série C. E, como o futebol, ele não é uma ciência exata, né? Todos os esforços foram feitos e, infelizmente, diante de algumas variáveis que o torcedor, ele, infelizmente, não consegue enxergar, que é relacionado a, não só a deficiência técnica, mas, principalmente, a deficiência comportamental. Então, eu, como dirigente do Clube Presidente, que acompanho o dia-a-dia e acompanhei o dia-a-dia do clube, principalmente, no Campeonato Brasileiro da Série C, um dos fatores que nos fez, né? Padecer com o decente foi, justamente, as questões comportamentais de algumas contratações que fizemos e que apostamos bastante e, infelizmente, essa contrapartida não veio. Serve de lição, fica a lição, né? De amadurecimento, né? Para que a gente possa se aprofundar ainda mais nessas contratações, nessa pesquisa, nessa busca pelo acerto da contratação, principalmente visando essas questões comportamentais, as questões de extracampo, né? Que impactam diretamente no resultado, impactam diretamente na produtividade do atleta dentro de campo. Então, a gente, de antemão, já adianta que, diante de todo esse balanço futebolístico, não antecipamos nenhuma cota, né? De 2023 para 2022. Com o bicampeonato, a gente teve a oportunidade de garantir um calendário cheio para 2023, assim como todas as cotas, garantimos também cota da Copa do Nordeste, cota da Copa do Brasil, cota do campeonato brasileiro agora da Série D. Então, essas cotas, elas não foram antecipadas, isso nos dá perspectivas muito melhores para o ano que vem e graças ao bicampeonato, que foi extremamente importante, né? Para que a gente consiga, sim, planejar ainda melhor a temporada do Campinense para o ano que vem. O programa de sócio-torcedor, ele foi um sucesso, hoje é um case, é um modelo de negócio extremamente importante, que serve de modelo não só para Paraíba, mas para toda a região Nordeste. O Campinense chegou ao seu ápice, né? A 2.056 sócios esse ano, em dia, ativos, participativos, ao qual a gente quer agradecer imensamente por acreditar também na nossa proposta, no projeto e dizer que vocês foram essenciais para essa temporada. O programa de sócio, ele conseguiu arrecadar, né? Durante esse período, de janeiro até julho, R$ 330 mil, o que corresponde aí a praticamente uma folha salarial. Isso a gente considera de um ganho enorme, né? Considerando que essa arrecadação se soma às demais cotas, né? E aí, para a gente também deixar claro e levar a transparência para o torcedor e para toda a Campina Grande, o Campinense conseguiu arrecadar, através do título estadual de 2021 para 2022, as cotas do Campeonato Brasileiro da Série C, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, né? Um valor de R$ 1.622.000. Então, os R$ 330.000 do sócio-torcedor se soma aos R$ 1.622.000, chegando a praticamente a R$ 2.000.000 de arrecadação, que vão se somar também a R$ 557.000 de renda que tivemos ao longo de toda a temporada, foram 20 jogos. É lógico que a gente cria uma expectativa maior, mas o futebol é quem dita tudo isso. Então, se o Campinense vai bem, se o clube vai bem no campeonato, a tendência é que a renda melhore e o público melhore. E aí, a gente teve uma média de 2.800 torcedores por jogo. Então, fica a reflexão também para o nosso torcedor, fica a reflexão para nós, o que podemos fazer para melhorar isso, buscar viabilizar outras estratégias para a gente melhorar a nossa média de público no estádio. O torcedor sempre foi prioridade na minha gestão e sempre será, até porque da arquibancada eu vim e permaneço sempre. Então, o torcedor pode se orgulhar da diretoria que tem, por saber que podem contar conosco a todo instante. O torcedor do Campinense nunca foi bem tratado como tem sido tratado ultimamente, principalmente na gestão que eu participo. É um torcedor que tem voz ativa, é um torcedor que reclama, é um torcedor que critica, que cobra, mas é um torcedor participativo. É um torcedor que faz toda a diferença, é um torcedor que consegue alavancar esse clube de uma forma que ninguém consegue explicar e mensurar. É um torcedor que tem, em suas veias, o sangue rubro negro, que torce pelo clube incondicionalmente e que faz essa mágica acontecer no campo. Então, a gente explana dessa forma para que o torcedor tenha noção de que as nossas despesas foram sanadas exatamente em cima de todas essas receitas que recebemos ao longo dessa temporada. Dizer também que tudo isso que foi arrecadado, parte ficou para as causas trabalhistas, outra parte, lógico, ficou para todas as despesas do clube, folha salarial e toda a despesa de manutenção aqui do Renatão. Só que para que os senhores tenham ideia, a gente tem aí um encontro de contas, e aí a gente chega a quase 2 milhões de reais, e para uma despesa de um pouco mais de 2 milhões. Então, a gente termina o ano praticamente com esse saldo equilibrado, com todos os pagamentos em dia, fornecedores, todos os profissionais que trabalham aqui no nosso administrativo, pessoal de apoio, atletas, comissão técnica, enfim. O Campinense, esse ano, deu toda a assistência, toda a estrutura aos nossos jogadores, aos nossos atletas, que envolve vários setores. O setor médico, o bem-estar, o dia-a-dia de cada um deles. E isso, de acordo com tudo isso que foi arrecadado, naturalmente, a gente conseguiu atender todo esse tipo de expectativa. Então, a gente, mais uma vez, está aqui para agradecer e pedir desculpas por um final amargo, que eu tenho absoluta certeza que em 2023 haveremos de retornar à Série C, com toda a certeza do mundo, por todo o trabalho que faremos ao lado de Flávio Araújo, que eu quero anunciar a contratação, a renovação do treinador. Um treinador que nos dá a possibilidade de trabalhar com tranquilidade. É um treinador extremamente cuidadoso em relação às contratações. Um treinador que tem um senso gerencial muito grande, se preocupa com produtividade, se preocupa com o retorno financeiro que um atleta desse pode dar. Enfim, é um profissional que dispensa comentários, principalmente para disputar os campeonatos que iremos disputar em 2023. Um treinador que, recentemente, logrou êxito na Copa do Brasil, passando de fase por duas vezes na sequência. Um treinador que dispensa comentários em relação à participação, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série D, conhecido como o Rei do Acesso. É um treinador que conhece muito bem o mercado de jogadores aqui da nossa região, que, em especial, nós haveremos de trabalhar a montagem do elenco nessa formatação, já que disputaremos um campeonato estadual muito difícil, um campeonato regional também muito difícil, mas a nossa pretensão é buscar, sim, inicialmente, a classificação, assim como a Copa do Brasil, nesse primeiro trimestre, buscarmos a classificação. Esse é o principal objetivo do clube para o primeiro trimestre, em seguida, buscar, incessantemente, o acesso, novamente, à Série C. Essa história de dizer que o Campinense passou 10 anos na Série D e agora cai de divisão e vai passar mais 10 anos, isso aí é para quem, de fato, não acredita no projeto, para quem não acredita na diretoria, para quem não acredita ou ainda duvida de todo o trabalho que fizemos do ano passado para cá. O ano passado, quando a gente chegou, o Campinense não tinha perspectiva nenhuma. Fornecedores em atraso, dívidas que não nos davam possibilidade de planejar, de programar nada, absolutamente nada, e que nos gerava surpresas diárias, ao ponto de nos depararmos com, principalmente, a estrutura do Renatão em fluxo de leilão. Então, é muito importante que o torcedor reflita e observe que o ano passado ele foi muito mais difícil do que esse ano. E a gente conseguiu os feitos que conseguimos juntos, diretoria, atletas, comissão técnica e, principalmente, a torcida. esse ano tivemos um primeiro trimestre que ele encheu os olhos de todo mundo e, lógico, criou essa expectativa. Infelizmente, o futebol ele não é não é uma ciência que nos dê essa possibilidade de exatidão de 100%. Então, acontece, a gente, mais uma vez, lamenta a situação e que o ano que vem a gente consiga, junto com Flávio Araújo, sua comissão técnica e todas as contratações que virão ao lado de Dione, façam, sim, a diferença e que honrem as cores do clube, honrem as sete, as oito estrelas que temos. As seis do Exa, a da Copa do Nordeste e a do campeão, a do campeonato invicto de 2022. Bruna, a gente lamenta muito o posicionamento de Lene. Lene é um grande amigo, um cara que eu estimo, que eu considero muito. É um cara que tem nos apoiado constantemente. Desde 2021, Lene faz parte da gestão, mas no ano passado ele era um torcedor, um apoiador, digamos assim. e aí, na montagem da chapa no final do ano, eu tive a oportunidade de convidar Lene por tudo que ele representa, principalmente para mim. E aí, a gente sabe que diante de tudo que aconteceu, principalmente agora no campeonato brasileiro da Série C, e a gente conseguiu alinhar muita coisa internamente, a gente sabe que todo mundo, seja o torcedor, como também dirigentes, criaram expectativa nesse campeonato. E cada um buscou colaborar. Lene foi um destes, ele tentou de várias formas colaborar, é lógico que ninguém consegue ser atendido em 100%. E aí, eu trago para mim essa responsabilidade, eu enquanto presidente de um clube como esse, gigantesco, como é o Campinense, se eu não tomar decisão, eu delego essa decisão. Então, lógico que seja Lene, seja Rômulo, seja Rembrandt, seja qualquer um dirigente, a gente precisa tomar qualquer tipo de decisão de forma compartilhada. E essa decisão muitas vezes a gente não tem a sua 100% de aceite, né? Então, ele pediu o afastamento, Lene é um cara também que trabalha na iniciativa privada, tem uma ocupação que exige muito de sua carga horária, conversou comigo, se posicionou em relação ao departamento de futebol e ao antigo treinador, que eu particularmente não tenho nem como debater sobre isso, porque já é passado, o treinador que passou, foi um treinador vitorioso, o Ranieri construiu uma trajetória extremamente importante e posicionou também o Campinense de uma maneira que há muito tempo a gente não tinha visto isso, lógico que ao nosso lado, com a nossa anuência, né? Então, o primeiro trimestre do ano, Lene esteve conosco e algumas das decisões que tomamos, de acordo com o seu pedido, foi acatado, a exemplo do atleta Kaique, Kaique é uma contratação que o próprio vice-presidente Lene nos direcionou, a gente acolheu, recebemos o atleta, o atleta muito bem cuidado, inclusive o atleta teve um suporte muito grande em Campina Grande, dado pelo clube, morava em apartamento, um apartamento organizado, bacana, em um bairro novo da cidade, e a gente deu toda a estrutura a Kaique, Kaique passou por duas graves lesões ao longo da temporada, jogou mais ou menos em torno de 93, 94 minutos em toda temporada, é mais um ponto de reflexão que a gente precisa ter, para que na próxima temporada a gente se aprofunde mais, não só na avaliação técnica do atleta, como também na avaliação médica, então nós somos, como se diz o ditado, nós somos marinheiros de primeira viagem, nós éramos há um ano e meio atrás torcedores de arquibancada, hoje estamos aqui torcedores, dirigentes, bicampeões estaduais com acesso, com vice-campeonato brasileiro e com descenso, a gente precisa também deixar claro isso, então todo esse ciclo que aconteceu no Campinense, ele serviu de muito aprendizado, de muita maturidade, inclusive com a chegada e as saídas de colegas que destacam outros afazeres, outras responsabilidades que não possam permanecer, que é o caso de Lene, então a gente deseja muito sucesso a Lene, a gratidão por todo o apoio que ele nos deu, principalmente aqui no clube, nas dependências do clube, foi um cara que estava muito ligado a essas reformas que fizemos aqui na estrutura do clube, era um cara que estava preocupado, acompanhando, mesmo que de longe, mas acompanhando tudo de perto, e é um cara que eu estimo muito, agradeço demais pela contribuição, mas a gente agradece e desejo sucesso a ele. Paulo, com relação à antecipação, a gente fazer futebol na Paraíba é extremamente delicado, a gente precisa ter um cuidado, um esmero muito grande com qualquer decisão tomada em relação à antecipação, a movimentação desses recursos que fazem com que, principalmente, o Campinense sobreviva, eu posso dizer assim, pedir antecipação, ele vai um pouco além daquilo que a gente entende pela lógica, ah, eu vou encaminhar um ofício para a CBF pedindo a antecipação da cota, e não funciona dessa forma, a cota da Copa do Brasil, por exemplo, a CBF ainda busca o fechamento dos patrocinadores da competição para, daí em diante, definir o valor que será destinado aos participantes, assim como a Copa do Nordeste. Ainda é muito prematura essa decisão por parte tanto da Liga do Nordeste como também da Confederação Brasileira de Futebol. Qual seria a nossa estratégia nesse aspecto de antecipação de receita para poder investir nas contratações, recorrer a empréstimos? E, hoje, o Campinense não tem nenhuma conta sequer ativa que possa movimentar esse tipo de operação financeira. Infelizmente, a história do clube dificultou esse processo. Então, a gente teria que buscar o que a gente poderia conhecer e o que a gente já conhece no linguajar bem popular, uma agiota. Então, você antecipar cotas sem saber sequer o quanto vai receber e, aliado a isso, você pedir um dinheiro emprestado, sabe-se lá como vai pagar e quando vai pagar. Há um percentual que se sabe lá quanto é, isso, para mim, no meu entendimento, para mim, é uma irresponsabilidade gigantesca, principalmente para um clube da grandeza do Campinense. Então, eu vou dizer um negócio para ser bem sincero para o torcedor, para você que está me acompanhando em casa, se for depender de mim para estar pedindo dinheiro emprestado, a agiota, quem quer que seja, para livrar Campinense de rebaixamento, se a torcida acha que isso é certo, se alguém acha que isso é correto, eu renuncio logo hoje, porque isso, para mim, é um absurdo. A gente está aqui para fazer com que esse clube, ele tenha longevidade e essa longevidade, ela precisa acontecer de dentro para fora, ela não pode ser de fora para dentro. Eu não posso me tomar pela emoção e fazer absurdos para livrar o Campinense de qualquer tipo de situação delicada. Eu acredito muito que erramos e erramos feio nas contratações. A partir do momento que a gente tomou a decisão de contratar quatro jogadores que a gente pensava através de resultados, através de números, através de performance dos scouts, pensávamos que esses quatro atletas nos daria lastro para disputar um campeonato brasileiro da Série C e não nos deram, aí eu considero como o nosso grande erro. Apostar em atletas como Luiz Fernandes, João Paulo, Douglas Lima, Eric Pulga, onde os caras não produziram absolutamente nada e a gente na qualidade de dirigente cuidadoso que sempre fomos não só com os resultados mas com todos os atletas que aqui estão conosco que fizeram parte da nossa temporada sempre fomos muito cuidadosos mas parece que esse cuidado ele vai precisar mudar o ano que vem parece não tenho certeza porque as oportunidades que a gente deu esse pessoal a quantidade de conversas individuais que tivemos com esse pessoal a estrutura de moradia que a gente deu esse pessoal cada um desses atletas moraram cada um em um apartamento seja com a família seja sem a família moraram bem por sinal não moraram em qualquer apartamento moraram bem e nós cumprimos rigorosamente atendia o pagamento dos aluguéis desses atletas e foram atletas que absolutamente não fizeram nada nada e absolutamente nada então o erro eu posso garantir que foi exatamente esse então já respondendo a segunda pergunta não teria condições alguma do próprio Ranieri do próprio Flávio Araújo tirar o Campinense da situação que estava quando nós tínhamos atletas desengajados descomprometidos e que nós acreditávamos num reviravolta acreditávamos em uma mudança de comportamento principalmente pelo investimento que a gente fez agora ah e por que não tirou o atleta não identificou por que não tirou por que tirar para substituir como é que faz porque a partir do momento que o campeonato começa a se afunilar a gente vai em busca do mercado e o mercado ele reage de uma forma completamente diferente é a lei da oferta e da procura no meio do campeão no meio de uma temporada a quantidade de atletas de qualificados ela é muito menor então naturalmente o valor para negociação ele dobra ou triplica então o erro eu posso considerar que foi nosso porque independente de treinador quando você tem peças mal posicionadas mal intencionadas em um contexto como esse não tem homem no mundo que dê resultado então pessoal bom dia toda a nação raposeira a imprensa presente e a que nos assiste primeiramente eu queria levantar um assunto que não tive oportunidade ainda de comentar sobre no primeiro classe dos maiores aqui esse ano quando teve algum desentendimento com um torcedor específico e a gente emitiu a nota mas essa nota não surtiu efeito esperado e é sempre é sempre pontuado meu comportamento nesse jogo mas reforço aqui que com o torcedor que teve esse episódio foi conversado pessoalmente então foi totalmente sanado e não foi um desentendimento nem geral com a torcida foi específico com o torcedor e já foi superado voltando para a sua pergunta o Varley era uma lacuna que a gente tinha aqui no nosso departamento a gente já buscava esse nome a tempo pensou-se alguns nomes que já passaram no próprio clube mas não conseguimos lograr eles nas negociações e finalizada a série C com o nosso decesso um diretor o diretor financeiro lembrou bem de 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 Varley a gente se deslocou de uma pessoa conversou com o Varley procuramos referências dentro do Botafogo no Sousa e no Nacional foram os locais que ele trabalhou pós-aposentadoria de dentro dos gramados e a gente chegou nessa contratação uma contratação que foi bem aceita e o papel fundamental do Varley nessa sua contratação é justamente atuar em alguns pontos o nosso presidente falou que mencionou na sua fala é justamente aproximar e fazer esse elo de ligação e diretoria como são técnicos e jogadores a gente tem vários outros afazeres então a gente precisa dessa pessoa aqui dentro para que venha facilitar e venha nos passar realmente essas situações que Danilo tem passado para vocês dentro da formação do elenco é uma pessoa que vai ser participativa como a gente falou para ele mas como Danilo também falou mencionou na sua fala as contratações aqui do Campinense não são exclusivas de Rômulo lógico que Rômulo como diretor do departamento de futebol assume a culpa pelo descenso porque no final a caneta é minha e a de Danilo pelas contratações mas as contratações são feitas e foram realizadas em comum acordo lógico que existe divergência de 1 e de B de A e de B mas que na votação dentro do nosso scout lá em nossa pesquisa pelo atleta a gente realizou as contratações então para se ter ideia para a gente realizando determinada contratação a gente levanta o comportamento do atleta logicamente que às vezes acerta e erra como foi o atleta em determinados clubes qual foi a minutagem desse atleta no passado se existem contusões então tudo isso é levantado só que como o Danilo falou também e eu estou reforçando não é a ciência exata e infelizmente dentro de campo a gente não logrou êxito no segundo semestre especificamente pós final do Paraibano foi bem pontuado para você a gente também enxergava isso tanto que a gente realizou várias conversas com o elenco com comissão técnica com o elenco em geral individualmente tinha um determinado jogo que mudava o comportamento e depois voltava ao comportamento antigo e aí como foi mencionado quando a gente contrata a gente contrata pensando que vai dar certo apostando que vai dar certo e para se desfazer um contrato é mais difícil do que contratar então não adiantava a gente chegar dispensar 10, 12, 15 não pagar e a conta vir para 2023 para 2024 e a gente não conseguir lograr isso nos nossos aspectos administrativos e jurídicos para 2023 a gente vai ter esse cuidado redobrado nessas contratações inclusive em tempo de contrato porque a gente fez alguns contratos longos e dentro desses contratos longos como você falou alguns atletas se deitam dentro desse contrato e tanto faz como tanto fez o desempenho dentro e fora de campo mas esse vai ser um trabalho redobrado uma preocupação a mais para que a gente venha acertar e que esses contratos sejam até contratos de produtividade que muitos clubes vêm fazendo como a gente vem pesquisando para que o jogador possa ter esse ganho a mais dependendo da sua produtividade meu nome é Rembrandt Asfora sou advogado do clube antes de ter advogado sou torcedor e só como vocês devem ter percebido essa coletiva é uma espécie de prestação de contas do ano 2022 e como eu iniciei como jurídico do clube em 2022 Danilo me convidou para participar dessa coletiva a coletiva que fala de futebol que fala de gestão e se fala de gestão tem que falar da minha atividade da atividade da gente como jurídico do clube como representante do jurídico do clube eu acho que é uma das primeiras vezes Danilo que eu vi uma coletiva de um clube de futebol com a participação do advogado para falar de futebol para falar de atleta para falar de treinador para falar de expectativa de resultado mas também para falar de prestação de contas porque eu acredito que esse projeto do clube Paulo é capitaneado por Danilo na condição de presidente é um projeto que implementa uma gestão no clube coisa que respeitosamente a gente não via nos últimos tempos então para que se tenha resultado a tipo de gestão também é um trabalho jurídico e a gente tem uma perspectiva de longo prazo não é da noite para o dia que a gente muda a realidade de um clube de futebol como o Campinense a expectativa é a melhor possível a diretoria fica aqui o registro do meu orgulho de ter sido convidado de participar desse trabalho em nome do jurídico do clube mas é um trabalho muito árduo para você ter ideia Paulo a gente recebeu o Campinense Clube no início desse ano final de dezembro no final de 2021 para início de 2022 com 116 processos judiciais eram 116 processos espalhados no país então eu tinha processo judicial no Rio Grande do Sul eu tinha processo judicial em Manaus muitas vezes processos que poderiam processos judiciais débitos trabalhistas que poderiam ter sido conduzidos de uma determinada maneira e não foram então a gente desenvolveu um trabalho durante todo esse ano e aqui eu quero destacar a seriedade da gestão com esse comprometimento inclusive porque é muito fácil Paulo você chegar ligar assim ter um entendimento de que isso aqui não é importante sabe rebrantoca aí de todo jeito que o importante é aqui o futebol apenas e tão somente e você deixa uma conta enorme para o clube no futuro como o Romulo falou a responsabilidade de muitas vezes não rescindir o contrato porque a gente sabe que essa conta uma hora vai chegar e nos vai causar um prejuízo no futuro que talvez comprometa um resultado que a gente busca então você ter ideia a gente tinha 116 processos judiciais como eu coloquei e hoje ativos nós temos 56 processos 56 processos foi o que nós fizemos quando eu assumi a gente já tinha no clube um processo que a gente chama de processo piloto é um processo na justiça do trabalho aqui da Paraíba em que fica uma fila de credores e nós vamos pagando todo mês toda a renda do clube toda sem exceção ela é bloqueada 20% pela justiça do trabalho tá aí os meninos que não me deixam mentir o dinheiro vende a cota ele não entra na conta do clube não ele entra na conta da justiça então a CBF ou qualquer outra entidade pagadora do clube não paga o clube não paga a justiça primeiro pra que depois a gente na justiça obtenha um valor do que cabe ao clube só em 2022 o clube pagou mais de 400 mil reais na justiça do trabalho só na justiça do trabalho se você quiser Paulo eu tenho um número exato é 442 mil 981 e 22 centavos em 2022 eu sei porque quem tira os boletos do pagamento sou eu então assim isso demonstra uma responsabilidade com a gestão muito grande por parte dessa diretoria do projeto de médio e longo prazo que o clube busca pra se equilibrar juridicamente do ponto de vista fiscal equilíbrio de conta e que a gente possa ter sucesso também no futebol são 56 processos judiciais ativos a preço de hoje esses processos todos a diferença eles foram remetidos pro processo piloto então com isso a gente consegue ter um pagamento parcelado em conformidade a renda que a gente vai oferindo a gente tem previsibilidade orçamentária nós temos uma expectativa de que nos próximos dias tenhamos êxito num determinado pedido que fizemos na justiça trabalhista da Paraíba pra que o juízo da Paraíba seja o juízo universal e que esses débitos desses 22 processos judiciais possam vir pra cá se isso acontecer a gente evita a ordem de bloqueio de juízes de fora da Paraíba o que vai também mais uma vez fortalecer essa questão da previsibilidade orçamentária 10 tramitam na Paraíba e o débito do clube em 2019 era de 4.829.946.05 isso é um valor apenas dos débitos trabalhistas sem falar nos débitos cíveis e fiscais tributários etc federais então a título de prestação de contas pra o clube e pra torcida do Campinense que eu modéstia a parte me sinto muito orgulhoso de ser também torcedor desde sempre então fica aqui o registro da prestação de contas do trabalho do jurídico com a exatidão com gestão com eficiência com comprometimento no compromisso e no pagamento desses débitos que o clube tem zerar é difícil zerar é difícil Paulo mas assim qual é o nosso objetivo que foi quando a gente conversou com o Danilo a gente não tá aqui brincando sabe nem eu finge de ser advogado do Campinense tá entendendo porque se tem essa perspectiva Danilo tu finge que eu trabalho sabe e tu finge que tá feliz e eu finge que trabalho e tu finge que tá feliz não aqui é uma relação profissional eu trato o Campinense Clube como um cliente do meu escritório sabe Paulo então assim eu também não posso jogar com números irreais a gente tem um pé no chão de que a gente zerar vai ser difícil mas qual é a nossa perspectiva a gente precisa ter um plano né o nosso plano qual é o plano é fazer com que os processos trabalhistas do clube fiquem todos no processo piloto da Paraíba isso é o que a gente tá tentando fazer inclusive há um dispositivo na lei da SAF quem que pese seja sociedade a nome do futebol mas a gente tá tentando aplicabilidade pra natureza associativa do Campinense que é a ideia de que esse juízo da Paraíba seja um juízo universal efetivamente por exemplo uma execução trabalhista em Curitiba quando consolidar o débito tem que mandar pra cá pra gente pagar na fila é isso que a gente quer fazer porque senão eu fico um juiz de Curitiba eu tô só dando um exemplo aleatório um juiz de Curitiba dando ordem de bloqueio na conta do clube ao mesmo tempo que eu tenho um compromisso de pagar aqui o percentual no processo piloto da Paraíba então a ideia da gente é ter essa essa perspectiva de organização financeira orçamentária e jurídica pra que a gente evite surpresas ordens de bloqueio e os meninos consigam fazer a gestão que o torcedor espera e que o clube espera o que o torcedor é 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 o que o torcedor Obrigado.